ENTÃO, POR QUE AS PESSOAS CONTINUAM PRECISANDO DE LEITES E NÃO CONSEGUEM RECEBER A CARNE DA PALAVRA? PORQUE A CARNE DA PALAVRA CORRIGE O SEU COMPORTAMENTO. E VOCÊ NÃO CONSEGUE LIDAR COM ISSO, SE NÃO SOUBER QUEM VOCÊ É EM CRISTO? HUM, UMA PESSOA ENTENDEU. BEM, EU MEIO QUE ENTENDI. O QUE VOCÊ QUER DIZER COM O QUE VOCÊ É EM CRISTO? CRISTO TOMOU O NOSSO PECADO E NOS DEU A SUA JUSTIÇA. ISSO É MAIS MARAVILHOS DO QUE QUALQUER COISA QUE PUDEMOS IMAGINAR, FOMOS RECONCILIADOS COM DEUS. MESMO ENQUANTO NÓS AINDA ESTAMOS TENTANDO CRESCER E SUPERAR A MUDANÇA, DEUS AINDA NOS VE COMO O QUE VOCÊ É COIMOS. Obrigado.